Olá meus queridos amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto sensível e deixar aqui o meu total repúdio a Roger Waters. Você lembra desse cara aí? Esse cara que veio fazer show no Brasil, fez campanha pelo L, né? Tudo. E um cara que ao invés de vem, canta sua música e acabou, você é músico, você não é político, você não é gente política, você não é nem do Brasil e o cara veio aqui para fazer campanha no Brasil. Vocês lembram disso, né? Lá do Pink Floyd, lembra? Pois é, agora esse mesmo cara foi até a Alemanha, se vestiu com o uniforme do cara do bigodinho, sabe? Num show, cara. Vamos entender? Olha só isso. A comunidade judaica condenou com veemência o que ele fez, tá certo? É ridículo o que ele fez e uma investigação criminal foi aberta e ele tem que sim pagar aí pelo que ele fez. Pode ter certeza disso. Fiz uma total apologia. A desculpa é outra, mas foi uma apologia. Vamos entender, gente. Dê aquele like, compartilha esse vídeo aqui, que é muito importante. Polícia alemã abre investigação sobre incitação lá no show do Roger Waters. O contexto da roupa usada é considerado capaz de aprovar, glorificar ou justificar o governo violento e arbitrário do regime dos bigodinhos, né? Não vou falar a palavra, grifei ali, ó, né? Sabe do bigodinho da Alemanha? Pois é, disse o inspetor-chefe da polícia. Tá aí, né? Você lembra do Roger Waters, né? Pesquisa aí sobre ele no Brasil para você ver. Aí você vê as pessoas, né? O lado que ele gosta de apoiar, essas coisas todas, né? Bom, a polícia alemã iniciou uma investigação sobre uma potencial conduta incitante de Roger Waters depois que ele apareceu no palco vestido com o uniforme dos bigodinhos durante um show na Arena Mercedes-Benz na semana passada, informou o Jewish News na quinta-feira. O inspetor-chefe da polícia, Martin Helwing, foi citado pelo Jewish News dizendo que o Departamento de Segurança do Estado, no Departamento de Polícia Criminal do Estado de Berlim, iniciou um procedimento de investigação criminal sobre suspeita de incitamento durante o show, né? Aí, veja só aqui, ó. Eu vou tirar o som aqui um pouquinho, deixa eu ver, ó. Ó, ele chega ali com sua roupa, né? Com aquele... Você pode ver aqui em cima, né? Também a representação aqui em cima, no ombro. Você vê na parte da gandola dele ali por baixo. E você vê também a braçadeira aqui, né? Ó, vermelha ali. Tudo em alusão. Aí o que ele faz, ó? Ele pega uma arma aí, ó. Olha isso aí, ó. E pasmem vocês. Ele ali no show estaria atirando... É, representando atirando em Anne Frank. Só pra você ter ideia. Gente... No início do show, um anúncio foi exibido em uma tela dizendo sobre uma questão de interesse público. Um tribunal de Frankfurt decidiu que eu não sou antissemita, provocando aplausos na multidão. Só pra ficar claro, eu condeno o antissemitismo sem reservas, continuou o anúncio. Logo após o início do show, um gráfico exibido em tela em forma de crucifixo pendurado acima do palco mostrava balões de fala dizendo Eles devem pensar que somos estúpidos. E quem você quer dizer com eles, né? Falar com eles, alguma coisa assim. E segue, né? Eles, lá da cobertura, a pi, né? Vou grefar aqui, ó. A pi da oligarquia. Continuaram os balões com esses dizeres. Outros dizeres no balão, ó. Ah, você quer dizer os poderes constituídos? Acrescentou outro balão de fala enquanto um homem de terno bebendo vinho e policiais de choque com escudos com símbolos de martelos cruzados eram exibidos na tela. Olha o show dele. Ao longo do show, porcos humanoides e empresários obscuros puxando os cordões foram exibidos na tela. Usuários da mídia social e ativistas condenaram as imagens como um apito de cachorro antissemita, né? O termo que eles usaram. Então, ou seja, as imagens, ele quis dizer aquela teoria. Eles controlam o mundo e não sei o que lá, né? E colocando contra os judeus. Olha só as ideias. Vocês estão entendendo? Contra o povo. Então, um comportamento totalmente antissemita, gente. Isso não é mais. Não tem que existir mais, cara. Mas que loucura é essa? Né? A tela passou a exibir os nomes de Sophie Skow, uma ativista anti-bigodinhos, né? Que teve a vida atirada por eles. A Massa Amini, que também perdeu a vida pela polícia da moralidade iraniana, né? Ele também mostrou George Floyd, né? Que acabou perdendo a vida lá nos policiais, aquele caso aconteceu nos Estados Unidos. E mostrou Anne Frank, que perdeu a vida através dos bigodinhos em Bergen-Belsen, né? Eles tiraram a vida dela. Entre outros indivíduos que também perderam a vida por diversas autoridades e regimes ao longo do passado. Né? Aí aqui, você pode ver, ele colocou o nome dela lá e ele com essa representação e as cores todas, né? Aí eu pergunto pra você. Ele é um cantor ou ele é um... tá fazendo um espetáculo de teatro? O que ele tá fazendo? Esse cara é sempre assim, cara. É sempre com essas pautas. O cara vai... a pessoa vai num show falando... Ah, vou ouvir música. Ah, o cara não. O cara para lá pra fazer coisas políticas e tal. E fazer um negócio desse aqui agora, totalmente errado. levando um sentimento antissemita, praticando o antissemitismo. Tanto é que tá sendo condenado por toda a comunidade agora, né? E tá aí, ó. É... Aqui, ó. A própria... O próprio ministro de Israel, né? Bom dia a todos, exceto Roger Waters, que passou a noite em Berlim, sem Berlim, profanando a memória de Anne Frank e dos 6 milhões de judeus que perderam a vida no holocausto. Então, esse foi o cara. Esse é o cara que veio aqui no Brasil gritar Fora Bozo, né? Esse é o cara. Né? Esse é o cara, hein? Então, veja. É algo assim... Por isso que eu digo, gente. Algumas coisas... É só o tempo. O tempo que vai tirar a máscara das pessoas, o tempo que vai revelar a sua verdadeira essência. E o tempo para Roger Waters chegou. E hoje, todo mundo está vendo, inclusive aqueles que o apoiavam, de que ele profanou a memória das pessoas, dos mais de 6 milhões de judeus que perderam a vida por causa de um regime doido. Por causa de um regime ditatorial, discriminatório, maligno. Isso é antissemitismo. Condenou o Israel no Brasil. O cantor Roger Waters se apresentou em Berlim, trajado de forma parecida com um soldado da SS. Perdeu as estribeiras totalmente esse cara? O que se passa na cabeça? Que mensagem ele quis passar ali? Foi alguma coisa positiva? É óbvio que não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele passou algo totalmente negativo, incitando as pessoas aí contra o povo judeu. Basta, né, gente? Holocausto nunca mais. Nunca mais. E pare de profanar a memória dessas pessoas que sofreram tanto, que foram colocadas em campos de concentração, que foram colocadas em câmaras de gás, que perderam a vida das piores formas possíveis. Daqueles que sobreviveram e foram testemunhas disso tudo, que muitos dizem, ah, não existiu, tem gente até que diz, pra você ter ideia. Tendo fotos, imagens, vídeos, tendo tudo. Mas não. Tendo pessoas marcadas na pele pra sempre, com aquele número lá, pra vir o Roger Waters da vida e fazer um negócio desse. Eu fico indignado. Desculpa, mas eu fico indignado. Né? Não é de hoje que esse cara vem causando. Agora, vamos ver como é que vai se portar a própria polícia alemã, né? As investigações lá na Alemanha e vamos ver o que vai dar e qual vai ser a conclusão disso tudo, tá certo? Mas fica o recado, né? Holocausto, nunca mais. Discriminação de qualquer tipo, nunca mais. Isso não tem mais entrada. Já era. Tá certo, gente? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Me conta aí se você lembrou dele, lembrou do que ele fez aqui no Brasil também. Protagonizou aquele papelão ridículo aqui também. Então deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, peço a você que clique aí pra seguir a página, que é muito importante. Gente, no dia 1º agora, 1 dos 6, o nosso livro Teoria Mãe, será lançado. Então esse livro tá muito importante porque as tantas teorias aí que existem, você vai conhecer todas elas num livro só e ver como muitas delas aconteceram já, estão acontecendo e como se encaixam nos nossos dias atuais. Nós veremos pessoas também. Tem nomes lá. Você vai identificar tudo. É o livro definitivo pra você entender o que vem acontecendo no mundo e o que virá pela frente. Combinado? Dia 1 dos 6, o lançamento. Não perca aqui no canal. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.